Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta e dessa vez eu estou com Destiny 1 aqui para trazer para vocês uma arma exótica que era exclusiva do Playstation 4 que agora está disponível no Xbox One. O Shur trouxe ela aí nesse fim de semana, muita gente comprou, acho que muita gente também não sabia, não soube que ele trouxe, muita gente desinstalou o Destiny. Eu instalei o Destiny só para poder pegar essa arma que é essa Armit aqui, vamos dar uma inspecionada nela, não sei nem o nome dessa arma aqui, Coelho de Jade, vamos lá. Essa arma era exclusiva do Playstation 4 e agora está disponível no Xbox One, beleza? Olha aí como a arminha é bem bonita, bem diferente, tem aquele coelhinho ali onde tem o carregador, muita gente já conhece aquele coelhinho ali, tem um emblema dele e tudo mais. E vamos ver quais são os atributos dela, né? Infundir ela, ela não veio 400. Vamos lá, vamos ler ela aqui, Coelho de Jade, que tipo de plano descuidoso você trama nessa sua cabeça de lebre agora? Então aqui temos a cadência dela que não é muito alta, o impacto dela passa da metade, o alcance dela é bem alto, quase no talo, a estabilidade não é muito bom também, o carregador passa um pouquinho da metade e são 7 aqui no carregador. Lembrando que aqui a gente pode mudar os atributos, tudo, para tirar ela mais estável, mais carregador no pente e aí vai indo, né? Eu não upei ela tudo ainda, né? Porque eu não tenho interesse de jogar com ela, só para mostrar para vocês mesmo, para quem ainda joga Destiny 1. Vamos ver aqui. O destino dos tolos Encandeie tiros corporais para ganhar bônus de dano no seu próximo tiro de precisão e devolver munição ao carregador. Balística macia Menos recuo, penalidade no impacto Balística de proximidade Recuo bastante reduzido, penalidade grande ao alcance Controle inteligente de impulso Recuo previsível e controlável, penalidade no alcance Pinta e borda Aumenta a velocidade de carregamento desta arma quando o carregador estiver vazio Aqui temos o carregador estendido É um carregador maior E recarga rápida, recarrega essa arma rapidamente Temos mira personalizada Vidros de precisão para um zoom melhor E por último, o momento zen Causar dano com esta arma aumenta sua estabilidade Então essa aqui é a coelho de jade É uma arma bem bonita Eu não sei quais são as outras armas exclusivas que eram no Playstation 4 que veio para cá Mas assim que eu for pegando aí, que eu for descobrindo e o pessoal falar Eu trago aí para vocês, beleza? Carai, que porra é essa, mano? Abriu o baú ali, era uma armadilha, velho Vamos ver se nós já achamos um bicho aqui fortinho Olha a mira dela, como é que é É uma filha de bater do bom, viu? Mas tem melhores, viu? Não tem bicho nenhum Vamos dar um rolê ali, vamos dar uns pipocos aqui Estou meio parado no Destiny 1, viu, galera? Eu sinceramente Depois que saiu o 2, eu já dei uma abandonada aqui Mais vezes quando eu dou uma entrada aqui para ver o que tem de novo, o que não tem O Shur trouxe Tinha desinstalado ele, mas eu instalei de novo Vou deixar ele instalado aí por um tempo Até eu conseguir pegar esses itens aí Pelo menos as armas, né? Que eram exclusivas do Playstation 4 As armaduras nem sei qual que são Também não sei se eu vou correr atrás delas Vamos mudar Vamos ir para frente ali de pardal Para a gente poder testar essa arma melhor aqui Porque aqui está embaçado Tá Aqui tem alguns inimigos Então vamos fazer uns testes nela aqui A sentinela é foda A sentinela não dá para testar direito, não Assim, galera Eu não vi tanta coisa nessa arma aqui, não Mas Se ela tivesse uma cadência Um pouquinho maior, ela seria boa Apesar que ela arranca bastante dano Você pode ver que ela Tira o escudo do Dos bichos ali Muito rápido, né? Mesmo ela sendo cinética Acho que as armas exóticas Todas tinham que ter algum elemental Esse negócio de cinética e exótica Palhaçada, mas O alcance dela é muito bom E aí Eu queria testar no bicho amarelão, tá ligado? Mas aqui não vai ter Não basta Quando você quer procurar um negócio Um bicho para você Testar alguma coisa Uma arma você não acha Quando você está na toa aí Sem fazer nada Aí aparece um monte Queria te fritar Olha, é uma arma, né? É Eu estou ficando no meio termo Em cima do muro com essa arma Não é tão boa, mas não é tão ruim Ela é mais Ela é mais boa do que ruim, viu? Pra quem não tem um fuzil de batedoura aí Que goste muito de jogar com ele Eu prefiro jogar com a Tlaloc Que é a arma exclusiva do Arcano Mas se eu tiver com o Caçador Ou com o Titã Eu jogaria com esta arma aqui A mida é boa Mas eu não sou muito chegado na mida não, viu? Bom, é isso, né? Não tem muito mais o que mostrar Essa é a arma Coelho de Jade, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, se inscreva no canal Até a próxima E fui! E se inscreva no canal